Música Distribuição Minas Sinfoni e a Loza, Kieusque, Mercado Parado e a Fulan Hira Clibá Tamba desconfia a feta da família Rua Nia Saudi e a área Fatumeta no Rio de Janeiro Baimira habitante Sira ne soça no consumo Maibé daudau ne operador economia Sira Balunghahu faanfali mina refere hafoen equipa conjunta fosai resultado teste Hosei laboratorim e hafulan maio liubá nebeha todo resultado negativo Nola ia contaminação hodifo ameaça basaudi Nune ex-estor empresa Comico Timor Hateten Sira cejalo distribuição mina sinfoni e a loza, Kieusque no mercado Tamba resultado teste laboratorim e ha tudo negativo Nola ia evidencia contaminado Resultado kita arronatana Conta-ba-resultado si BPO, si Indonesia, ou si Lepia, né Conta-ba-negatif, né Jadi, usi compaña, mulai aba-nei, ita mulai contribuição, né Tamba-but-it, ita uti-hetang usi licensa usi alfai Minasona, o Marca Sinfoni, hallo teste fase da Huluk Iha Laboratorio Nacional Bidao Dili No continua baha lo teste da RUAC Iha Indonesia, ia fulan maio liubá No resultado teste hatudo negativo Minané produz usinação vizino indonesia No raio iha armazén empresa nian iha Batugade Gasparinha de Souza, Dilma Suzete, Xiemen Minasona Bidao Dili Minasona Bidao Dili Minasona Bidao Dili Minasona Bidao Dili Minasona Bidao Dili